Nós queremos aqui lamentar o PPS, toda a nossa bancada, lamentar a morte do nosso ex-presidente do partido em Minas Gerais, uma pessoa que contribuiu com a história do partido, o Paulo Elisário Nunes, uma pessoa que lutou, se dedicou, lutava contra uma doença dura que é o câncer e aos 79 anos faleceu neste dia e queremos aqui registrar, deixar inclusive para que seja registrado na voz do Brasil e dar como lido toda a nota de pesar do nosso presidente nacional, Roberto Freire.